E recuada atrás da linha da bola, William, bola alta, tem condição. Ailon dominou na coxa, na grande área, em condição legal, cruzamento, Rodrigo Dourado! GOOOOOOOL DO INTERNACIONAL! Rodrigo Dourado, 45 minutos do primeiro tempo! Ailon que fez o primeiro, agora fez a assistência. O Inter amplia o placar no final do primeiro tempo. A repetição do lance, a condição absolutamente legal do Ailon, que dominou de maneira com categoria, na coxa. Viu a chegada livre de marcação do volante Rodrigo Dourado, que faz o seu gol na Copa da Primeira Liga, ampliando o placar para o Inter. Pé direito, sem chance para o Konslinski. Rodrigo Dourado, 2 para o Internacional, 0 para o Havaí.